E todos os anos, os partidos políticos que tiveram vigência durante algum período de 2023 devem prestar contas à justiça eleitoral. Todas as legendas são obrigadas a prestarem conta dos fundos partidários, mesmo que não tenham arrecadado recursos ou realizado gastos. E este prazo encerra neste mês de junho. Vamos entender melhor na reportagem da Bruna Leão. Dia 30 de junho encerra o prazo para prestação de contas dos partidos políticos, que devem informar à justiça eleitoral toda a arrecadação de recursos e gastos realizados ao longo do ano. Anualmente, os partidos políticos são obrigados a prestar contas referentes ao seu fundo partidário. E esse fundo partidário são relativos àquelas despesas e receitas para custear o dia a dia de um partido político. Os eventos partidários, como convenções, como filiações de novos filiados, como pagamento do aluguel da sede, pagamento da energia, da água, do telefone da sede. Então, esse fundo partidário serve para isso, para manter o partido político e os seus eventos. Que caso ela não seja feita, o partido pode ser punido com sanções como suspensão do repasse desse fundo partidário. Não entra nesse prazo os recursos do fundo eleitoral, mas atenção, eles também estão sujeitos à prestação de contas no final do ano eleitoral. Já existe uma outra prestação de contas que é referente ao fundão eleitoral, que é aquele dinheiro advindo somente para os gastos de campanha. E aí é uma outra prestação de contas que é feita durante e após as eleições, que é diferente dessa prestação de contas do dia 30, que é referente ao fundo partidário. Se ele não arrecadar e ele também, obviamente, não gastar, ele precisa também informar isso junto à justiça eleitoral. Ele precisa juntar o extrato, ele precisa ter um contador devidamente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade para informar, olha, não houve receita, não houve despesa, mas ele precisa prestar esta conta, mesmo que não tenha recurso. Já as vaquinhas online que se popularizaram durante os últimos anos têm regras próprias, uma vez que o pré-candidato só terá acesso após formalizar sua candidatura, sendo o dinheiro intransferível. Ele só pode utilizar empresas devidamente cadastradas junto à justiça eleitoral. E essa arrecadação ocorrida durante a sua pré-candidatura, ela somente terá os seus recursos transferidos se ele registrar a candidatura. Ele registrando a candidatura, ele vai ter um CNPJ próprio e vai ter uma conta específica. E aí esse recurso passa a ser do candidato. Se ele desistir, ele não participar da convenção, ele não registrar a sua candidatura, esse recurso ele retorna para os doadores sob responsabilidade da empresa. Tendo em vista que toda doação, ela precisa ser devidamente registrada, com CPF, com o nome do doador, até mesmo para que a justiça eleitoral possa verificar se não tem pessoa jurídica, se não tem pessoas que recebem benefícios do governo, que estão doando de maneira ilegal.